Eu sou muito presente na nossa sociedade, que ainda é muito machista, mas na época em que eu sofri violência doméstica, para vocês terem uma ideia, foi no ano de 1983. Nem existia delegacia da mulher no país. A primeira delegacia que foi criada no país foi no estado de São Paulo, em 1985, no Ceará, em 1986. Era normal viver a violência doméstica dentro de casa, aceitando isso como um caso normal. E, na realidade, hoje ainda muitas mulheres têm vergonha de denunciar, por isso que continuam a situação de violência, porque têm arraigado dentro de si o medo de denunciar, a vergonha se for denunciar, como se ela tivesse fracassado na solução de mulher, e conseguir que o lar fosse um lar harmonioso, quando na realidade a gente sabe que não é assim. Na realidade, os homens se apropriam das mulheres como se donos delas fossem. E, no conceito deles, elas lhe devem obediência, elas têm que aceitar a maneira que eles são, com suas grosserias, com suas infidelidades, e aceitar aquilo como um fato normal que toda mulher deve aceitar. E, depois do advento da lei que leva o meu nome, isso está sendo modificado aos poucos. Mas ainda falta muito, porque a lei vai completar nove anos e nós ainda não temos, em todos os médios municípios, nós só temos nos grandes municípios aquelas políticas públicas que fazem com que a lei funciona. Que políticas públicas são essas? Na delegacia da mulher, no centro de referência da mulher, em situação de violência doméstica, a casa abrigo, que vai abrigar essa mulher que não tem condições de voltar para casa, e o juizado da violência contra a mulher. E essa dificuldade da criação é proveniente da cultura machista. Os gestores públicos não dão importância a essas políticas públicas para que a mulher tenha coragem de anunciar e sair daquela situação. Então, apesar de nós mulheres sermos mais da metade da população, o gestor público não enxerga essa totalidade de mulheres e a necessidade que essas mulheres têm de serem amparadas por uma lei para se proteger. Nós mulheres, com muitos homens, porque nós sabemos que não são a maioria dos homens que são violentos, mas os homens que são violentos, eles têm feito um grande estrago na sociedade brasileira, matando suas mulheres, matando suas mulheres, aprisionando suas mulheres, e, assim, existe um certo preconceito em relação à lei por parte desses agressores, quando, na realidade, a Lei Maria da Penha não veio para punir homens, mas ela veio para punir homens e agressou. A gente não está punindo um todo de qualquer homem. Nós temos bons maridos, bons companheiros, bons homens interessados na implementação da lei em todas as esferas da sociedade. E é importante que esses homens continuem nessa luta, porque é através deles que a gente vai construir, criar, ter confiança na sociedade onde nossas filhas possam viver, possam crescer, casar e viver uma situação sem violência. No momento em que elas sofrem violência do seu companheiro, elas têm onde apelar, têm onde buscar ajuda, têm onde se proteger. A finalidade da Lei Maria da Penha é, exatamente, proteger a mulher da violência doméstica e punir o homem agressor. Os outros homens não têm nenhum problema com eles. Dizer não ao preconceito, mais do que nunca, nossa sociedade está precisando que muitas, muitas pessoas digam não ao preconceito. A pessoa com deficiência sofre muito preconceito na sociedade. Eu digo isso porque eu faço parte também desse grupo. Então, a gente vê o quanto preconceito e falta de visibilidade para com essas pessoas. Falta de acessibilidade no transporte público, falta de acessibilidade nas ruas. Até os espaços destinados a uma pessoa com mobilidade reduzida ou cadeirante, que, por lei, é necessário que eles determinem x vagas para que, quando essa pessoa chega, consiga descer do carro com mais facilidade. Então, pessoas que não têm nenhum tipo de dificuldade de locomoção ocupam essas vagas, apesar de estar lá o aviso. Então, a mulher sempre sofreu muito preconceito na sociedade. Haja visto essa violência, que sempre ela foi vítima e que isso era considerado como uma coisa normal. O homem, muitas vezes, foi educado dessa maneira porque viu seu pai bater na sua mãe e por aí vai na família e repete essa conduta, essa educação que recebeu quando ele forma a sua família. A mulher, por sua vez, também aceita essa violência porque também na sua família, sua mãe sempre aceitou do pai ser maltratada, sua avó também foi maltratada pelo avô e isso era coisas consideradas normais. Então, a violência contra a mulher, por exemplo, a violência de gênero e hoje em dia a gente fala muito sobre violência de gênero para poder entender o que é violência de gênero. É aquela violência em que a mulher é vítima apenas pelo fato de ser mulher. Então, pelo fato dela ser mulher, o homem se acha no direito de dominar, de bater, de se apropriar da sua vida, de mandar. Ele se acha dono dessa mulher e pratica essa violência de gênero. Quer dizer, a violência é que ele se acha dono dessa mulher e ela acha, não gosta, sofre com isso, mas aceita porque foi educada dessa maneira. Eu sou Maria da Terra e visto essa camisa.